E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carreanálise. Estamos aqui novamente na Delta Concessionária Volkswagen de Joinville para apresentar para vocês o mais esperado, Volkswagen Nivus Highline 2021. Esse que é o maior lançamento da Volkswagen no Brasil esse ano. A gente vai mostrar tudo que ele tem a oferecer. Tem muita coisa nova, essa aqui é a nova identidade visual que a Volkswagen está trazendo por seus carros, conjunto óptico inteiramente em LEDs, tem essa DRL aqui muito bacana, farol de neblina todo em LEDs, tem esse aplique de plástico fosco na parte de baixo, a grade nesse estilo colmeia com esses acabamentos em aço escovado e o logo da Volkswagen no centro, lembrando que é o logo de vidro. Esse carro conta com ACC, conta com sistema de frenagem de emergência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo mais. Ele tem uma cara de esportivo, rodas aro 17, perfil do pneu 205-55-17. São rodas diamantadas com esse acabamento em preto polido, ele tem esse aplique em plástico ao redor das caixas de roda, retrovisor pintado na cor do carro, com repetidor de seta, parte de baixo tem esse detalhezinho em preto fosco e também tem a função de rebatimento. Ele tem essa característica de ter essas linhas de cupê na parte de cima, parte lateral, a parte de cintura muito vincada, que traz uma esportividade para o modelo. E na traseira o que mais chama a atenção é a sua lanterna, né? Diferente da T-Cross, que não tem a iluminação nessa parte central, a iluminação do Nivus vem aqui da lateral e invade a tampa traseira e ela é iluminada na parte central também. O logo Nivus tem esse aplique em plástico fosco, como essa aqui é a versão Highline, tem esse acabamento em aço escovado, muito bacana. E a parte de baixo tem esse acabamento em cinza metálico. Temos aqui sensor de estacionamento, câmera de ré, porta-malas, 415 litros, maior que o do T-Cross, tem muito espaço para você levar uma cadeirinha de bebê, para você levar suas compras, tem também esse pequeno nicho, tem aqui a iluminação na parte de baixo. Esse carro conta com estepe, ele é uma roda 15, é lógico que lá fora a gente tem roda aro 17, mas esse aqui não afeta a dirigibilidade, é muito mais conforto e segurança. Se você precisar numa emergência trocar o seu pneu num dia de chuva, à noite, você não vai ter o perigo de ficar com um carro inseguro na condução até que você chegue num borracheiro. Esse aqui é o novo logo da Volkswagen, pessoal, que começou ali com o Golf MK8, com o ID3, o carro elétrico que foi lançado lá na Europa, e aqui no Brasil, o primeiro carro que está trazendo esse novo logo com as linhas mais finas é o Nivus. Bem provável que no futuro outros carros da marca comecem a trazer também essa logo. Ele também tem esse acabamento em black piano aqui na parte de trás do aerofólio, rack de teto tem esse efeito cinza metálico, muito bacana. O carro realmente ficou muito bem resolvido, tá pessoal? Ainda mais com essa cor, matou a pau, viu? Vamos dar uma olhadinha na parte interna? Bom pessoal, então estamos aqui no interior do Nivus Highline 2021. Vocês vão perceber que tem muita coisa que você já conhece aqui. O painel é o mesmo painel do Polo, do Virtus. Ele tem esse acabamento em black piano na parte frontal, que eu achei muito interessante. Eu tenho uma T-Cross Highline. Essa parte da frente aqui da T-Cross é toda branca, reflete muito o sol no retrovisor. Esse carro corrigiu esse problema, que era uma das grandes críticas dos donos de T-Cross. Eu acho que isso foi muito bacana, foi muito acertado e realmente ficou muito bonito. Tem uns detalhezinhos em cinza que imitam o aço escovado ao redor das saídas de ar. Uma grande novidade desse carro é a multimídia, a VW Play, a Volkswagen Play. É uma multimídia maior, muito mais completa e muito mais tecnológica. Tem compatibilidade com Android Auto, com Apple CarPlay. A multimídia anterior das versões topo de linha da Volkswagen eram de 8 polegadas. Essa aqui tem 10 polegadas. Essa aqui, inclusive, tem compatibilidade para a instalação de alguns apps. App de comida, apps de seguro. É lógico que essa lista irá aumentar com o passar do tempo. Na versão Highline, ela faz conjunto com o painel digital, que é exatamente o mesmo painel digital do T-Cross, do Polo, do Virtus, da Tiguan. Salvo algumas mudanças, o painel da Tiguan é um pouquinho mais completo, mas é o mesmo cluster. 12 polegadas, completo, multifuncional, completamente personalizável. É realmente um grande diferencial de tecnologia em relação aos seus concorrentes. Na parte central aqui do console, vocês percebem que ele tem o acabamento todo em plástico, tá pessoal? É muito parecido com o que a gente tem de acabamento do Polo, do Virtus. A parte de baixo, a gente tem os controles do ar-condicionado digital, de uma zona apenas. É o mesmo ar-condicionado Climatronic que é instalado no T-Cross, no Virtus, no Polo. Temos aqui um porta-objetos, com acabamento emborrachado, tem uma tomada USB. Vocês percebem que ele perdeu os botões. Esses botões, eles vieram aqui para multimídia, então agora eles estão virtuais, aqui do lado direito da multimídia. Temos apenas o botão Start-Stop, manopla de câmbio. Temos aqui uma tomada de 12 volts, dois porta-copos de tamanho médio, freio de mão do tipo manual, com esse detalhezinho em cinza metálico. O encosto de braço, ele é muito parecido com o encosto de braço do Polo, do Virtus. Ele é todo cinza, com as costuras em cinza. Parte de baixo também tem aqui um espaço para você colocar alguma coisa, colocar um celular, uma chave. Ele é todo acarpetado para você não escutar barulho de chave, não riscar. Ele também tem um pequeno nicho aqui para você colocar moedas na parte de baixo. Os bancos são os bancos do Polo, tá pessoal? Vocês percebem que ele tem esse bitom. Tem essa cor mais cinza, com as costuras cinzas no centro. Tem essa cor mais clara, puxando para o branco. Mas não chega a ser um branco, é um pouquinho mais escuro que o branco na parte de fora. Dá um degradê bacana. É um banco muito confortável, esse couro sintético de muita boa qualidade. Uma das grandes dúvidas das pessoas, se compram T-Cross, se compram Virtus, se compram Nivus, é em relação ao espaço interno. Todos sabem que o entre-eixos desse carro é um pouco menor em relação a T-Cross, mais ou menos uns 10 centímetros a menos. Esse aqui tem o mesmo entre-eixos do Polo. E as pessoas tinham um certo receio em relação ao espaço aqui atrás. O que eu posso dizer para vocês, tem um espaço bom, eu tenho 1,78m, o banco da frente está ajustado para mim. E a gente tem aqui mais ou menos 4, 5 dedos. Uma pessoa com uma estatura um pouco maior ainda vai confortável. Os bancos aqui atrás são muito confortáveis também, segue a mesma padronagem dos bancos da frente. Tem esse acabamento mais claro na parte de fora. Tem a parte mais cinza escuro na parte central. Encoço de cabeça para os 3 ocupantes. Tem cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes. E também tem Isofix para você colocar a cadeirinha do bebê com muito mais conforto e segurança. Ele manteve as duas saídas de ar traseira. E ele tem uma tomada USB aqui atrás para você fazer o carregamento de telefone celular. Só o acabamento aqui na porta de trás. Vocês percebem que ele é todo plástico duro. Plástico duro na parte superior. Ele tem plástico duro na parte lateral e até na parte onde tem o contato com o corpo. A parte de baixo também, plástico duro. Eu achei que poderia ter talvez um acabamento em couro, pelo menos na versão Highline. Acho que seria bem-vindo, tá? Outra coisa bacana, ele tem o teto escurecido nessa versão Highline. Tem as duas iluminações aqui no centro. Outra dúvida das pessoas é em relação ao espaço para a cabeça. Eu tenho 1,78m e eu tenho aqui mais ou menos uns 5 dedos sobrando aqui para cima. Mesmo ele tendo uma caída, ele foi muito bem projetado. E vocês percebem que eu não estou com a cabeça raspando. Não tem falta de espaço aqui para a cabeça. Achei que ficou muito bacana. Bom pessoal, acabamento das portas aqui na frente. Plástico duro na parte superior. Tem esse acabamento em Black Piano. Tem o trinco que imita um aço escovado, mas é plástico. Plástico aqui na parte lateral. Na parte do puxador também é plástico. E diferente lá da parte de trás, ele tem o acabamento Soft Touch com esse couro sintético cinza. Onde tem um contato com o corpo. Você consegue ter mais conforto aqui na hora que você está viajando. Para você poder encostar o braço, tá pessoal? Em relação a T-Cross, pessoal, eu digo para vocês que esse carro está mais para o Polo do que para o T-Cross. O T-Cross, na minha opinião, você fica com uma posição de dirigir um pouquinho mais elevado. Esse carro é mais elevado que o Polo, que o Virtus, mas você percebe que ele não é tão elevado em relação a sua posição de dirigir quanto o T-Cross consegue trazer essa sensação. Outra coisa muito bacana, uma outra grande novidade, um dos charmes desse carro é o seu novo volante. Lá fora, lá na Europa, a gente teve ali o T-Cross como o primeiro carro a trazer esse volante. Também o Golf MK8. Aqui no Brasil, a Volkswagen escolheu o Nivus para poder trazer esse novo design. Ele tem uma pegada muito boa. Inclusive, o arco aqui, a parte onde você pega com a mão, ele é um pouquinho mais gordinha. O couro é de excelente qualidade. É, na minha opinião, melhor que o couro que é utilizado hoje na T-Cross. Eu tenho uma T-Cross, posso dizer, o couro da T-Cross é um pouquinho mais áspero. Esse aqui é um couro um pouquinho mais liso, de mais fino toque. E também tem esse acabamento que imita um aço escovado. E tem um Black Piano na parte de baixo com as costuras escuras, tá pessoal? Do lado esquerdo, a gente tem todos os controles do piloto automático adaptativo, mais o limitador de velocidade. Do lado direito, a gente tem os comandos de voz e os controles para você personalizar o cluster digital de 12 polegados, que a gente já vai mostrar em seguida. Itens de tecnologia e segurança desse carro. Além de ele ter controle de tração, controle de estabilidade, ele tem acionamento automático dos faróis, tem acionamento automático dos limpadores de para-brisa, tem o retrovisor fotocrômico. Todas as versões vão contar com seis airbags, airbags frontais, laterais e os de cortina. Ele também tem quatro vidro elétricos, retrovisor elétrico com repetidor de seta e com a função de rebatimento. Esse volante também conta com ajuste de altura e de profundidade. O conjunto mecânico desse carro é o velho conhecido de vocês. É um motor 1.0 turbo com injeção direta. São 128 cavalos, 20 quilogramas força de torque, aliado a um câmbio automático de seis velocidades. Extremamente eficiente em relação à questão de consumo de combustível, tanto na cidade quanto na estrada. Muito silencioso e muito confiável. Acredito que ficou muito bem casado com a proposta do carro. Para poder fazer as trocas de marcha, você coloca ele diretamente no D. Ele vai fazer as trocas automaticamente, é um câmbio de seis velocidades. Você consegue colocar ele para a direita, aí você pode fazer as trocas sequenciais. A versão Highline também tem os Pedal Shifts, para você poder fazer as trocas diretamente no volante. Ou então, se você der um toque para trás, ele vai alternar entre o modo normal e o modo esportivo. Um toque fica esportivo, um toque volta para o modo normal. A chave do Nivus é exatamente a mesma chave da T-Cross, do Polo, do Virtus. Inclusive, é a mesma chave da Tiguan também. Você tem aqui abertura, fechamento das portas, abertura do porta-malas. Na parte de trás tem o logo da Volkswagen. Ele tem a lâmina, mas é uma chave de presença. Para você dar partida, é só estar com a chave no bolso ou colocar ele aqui. Apertar o botão Start-Stop. E a gente está aí com o Nivus Highline 2021 em funcionamento. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente um pouco do que essa multimídia trouxe de novidade. Como eu disse para vocês, do lado direito ficou os botões que antes eram integrados aqui na parte de baixo do console aqui da manopla. Eles estão aqui agora de forma virtual. Tem o relógio. Você consegue sincronizar o telefone celular e poder usar o Wi-Fi do celular para poder fazer a navegação dos apps aqui da multimídia. Botão de telefonia. Tem aqui o botão das mídias. Tem o botão de volume, que você aperta ele aqui e você consegue ajustar o volume. O som do carro, inclusive, é bom. Tem uma altura boa, não distorce. Quando você dá ré, ele divide a tela. Então, do lado direito fica ali a câmera de ré. E do lado esquerdo fica ali os sensores, que ele tem sensor dianteiro, tem sensor traseiro. Ele aproveitou melhor todo o espaço aqui da multimídia. Achei que ficou bacana, viu, pessoal? Ficou bem interessante. A resolução da câmera de ré também é muito boa. Outra coisa bacana é que ele tem agora a opção de você criar usuários para poder estar utilizando. Digamos que você tem você e sua mulher que vão utilizar. Você cria usuários. E quando você clica no teu usuário, todas as personalizações que você fez na multimídia, os app's, vão ser os seus app's. As suas coisas que você configurou, né? Cores, os botões, os atalhos. Então, cada pessoa que usa o carro pode criar o seu usuário e você consegue ter esse nível maior ainda de personalização. A parte de configurações também, tem ali a questão do áudio, do balanço, do som, por exemplo. Tem a questão aqui dos perfis que você pode estar criando. Tem aqui a parte de conexão, que você pode conectar o teu celular via Wi-Fi e depois navegar através da multimídia usando a internet do teu celular. Ela tem uma sensibilidade muito boa do touch, né? Não tem engasgos, ó. Você vai clicando nas telas, é instantâneo. Isso eu achei muito bacana. Muito interessante. Isso só vê, geralmente, em carros bem mais caros. Bom, pessoal, esse aqui é o painel do Nivus Highline 2021. Ele tem o mesmo grafismo, tem as mesmas configurações e as mesmas personalizações do painel da T-Cross, do painel do Virtus, do Polo, né? É exatamente igual, tá, pessoal? A única diferença desse painel em relação ao painel da T-Cross, por exemplo, esse carro não tem o GPS integrado fisicamente. Ele não tem ali o cartãozinho de memória no porta-luvas. E você não consegue passar o GPS físico que teria na multimídia aqui para o centro do painel e deixar ele full screen, assim como você consegue fazer na T-Cross. Essa é a única coisa que esse painel tem a menos em relação à T-Cross, em relação ao Polo Highline e ao Virtus Highline. Mas do resto é exatamente a mesma coisa. Para você poder fazer as configurações e fazer as personalizações do lado direito, com a setinha para a esquerda, para a direita, ok, para cima e para baixo. Tem ali as assistências do ACC, tem ali a parte de áudio, tem a parte de telefonia, tem ali a parte do status do veículo, consumo, vista geral, trip, temperatura do óleo, velocidade, visão geral. Voltou para o consumo e voltou para o trip, tá, pessoal? Muito fácil de configurar, muito fácil de personalizar. Do lado esquerdo tem todo o controle do ACC. Aqui a gente tem o piloto automático adaptativo, tem a frenagem de emergência. Lembrando que essa aqui é uma versão simplificada daquilo que a gente vê na Tiguan. Ele não tem a câmera no teto do para-brisa, ele não faz a frenagem de emergência para pedestres, por exemplo. Essa é uma coisa que é importante ser dito. Ele tem o piloto automático adaptativo normal, tem a frenagem de emergência normal, só que apenas para veículos, tá, pessoal? Para pessoas ou para objetos menores, ele não vai frear. Bom, pessoal, então eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo daqui. O meu muito obrigado em especial a toda a equipe da Delta Veículos, concessionária Volkswagen de Joinville. Todos os links estarão na descrição, pessoal. Telefone, endereço, Instagram. Se você quiser comprar um Nivus ou qualquer outro carro da linha Volkswagen, entre em contato. Tenho certeza que isso vai fechar o melhor negócio. Lembrando também que a gente tem o Instagram do Carre Análise, que é arroba Carre Análise, e também o WhatsApp do Carre Análise. Se você quiser tirar uma dúvida, mandar uma pergunta, mandar um áudio, entre em contato que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou!